Todos nós somos precisos. E em situações de catástrofe, mais ainda. A Proteção Civil de Arroios precisa de engenheiros voluntários e outras profissões. Inscreva-se já! Ligue para o 218-160-970, contacte através do e-mail geral-arroba-jfarroios.pt, consulte o site ou dirija-se a um dos polos da Junta de Freguesia. Todos somos precisos. Inscreva-se!